Ela é minha se ela tá gostando Essa é a minha danada Vou olhar direito, tô observando Costurado, sou de raça Enquanto ela passa na cara jogando Essa é a minha danada Vou olhar direito, tô observando Costurado, sou de raça Enquanto ela passa na cara jogando Ela joga na cara que faz gostoso O que ela deseja pra mim, desejo em dor Melhor se acostumar com meu jeito periculoso E a minha vida agitada, corrida de criminoso E a esperta, ela guardou Minha blusa, fez de vestigim Traz lembranças do meu cheiro E aquele show no camarim Tira a minha brisa, me dá brisa Fico sem Quanto tempo, quantas horas Quanto tempo mais nós temos Foi gelo na Ciroc de vanilha Minhas correntes brilham Em meio a fumaça da neblina Que é a ponta do meu Iceback vai Deixa tudo lento até o meu Ciroc de vanilha E aí E aí